Fala passageiros, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Mateo, este é o canal do Embarque Prioritário. Hoje, nesse vídeo, eu quero te mostrar passo a passo, realmente compartilhando a minha tela, como ganhar milhas mais, acumular milhas mais, utilizando simplesmente Uber. Com certeza muitos de vocês utilizaram pelo menos uma vez na vida Uber. Eu utilizo muito, quase toda semana, na verdade, no meio da pandemia um pouco menos, mas normalmente eu utilizava praticamente todos os dias. E com o gasto do Uber, muitos não sabem que podem ganhar milhas. E pelo fato que Uber é um parceiro das mais, vocês conseguem fazer corrida, pagar corridas da Uber e também ganhar milhas mais. Na verdade, vocês vão ganhar milhas duas vezes. Primeiramente, pagando o crédito Uber através do cartão de crédito dentro do site das mais. E depois, justamente porque compraram o crédito dentro do site das mais, vocês estão ganhando mais milhas. E se tiverem dentro do Clubes Mais, vocês ganham ainda mais milhas. Calma, sem pressa. Uma coisa de cada vez. Primeiramente, como sempre, inscrição no canal, joinha que ajuda o canal a crescer, notificação para saber todos os novos vídeos e compartilhamento com seus amigos. Vamos lá. Eu utilizei o aplicativo Os Mais, que eu acho muito, muito legal. Um dos melhores aplicativos de programa de fidelidade entre todos. Melhor do que o do Lata em Paz, da Tudo Azul e de outras companhias aéreas. Mas vocês podem fazer exatamente o mesmo processo utilizando o site mesmo, smice.com.br. De qualquer forma, na descrição eu vou deixar o link para baixar tanto no Google Play Store quanto no App Store do iOS, do iPhone. Então vocês têm também essa facilidade. Se vocês não tiverem o aplicativo instalado, só clicar no link aqui embaixo e vocês podem baixar. Vamos lá, então. Essa é a tela inicial do aplicativo Smice. Se eu já estou conectado com a minha conta, eu vou fazer o quê? Vou clicar no botão lá em cima, em alto, à esquerda, para ver todas as opções que eu tenho dentro do aplicativo. Eu vejo que tem uma opção que é utilizar Uber. Usar Uber. Nessa opção eu tenho dois tipos de possibilidade. Tanto resgatar, voucher, Uber. Eu posso utilizar Uber utilizando as milhas mais, mas eu não aconselho. Não fica uma coisa, um custo-benefício tal legal. Mas eu posso clicar em comprar, lá no botão em alto, à esquerda. E no caso de comprar, eu posso selecionar o valor que eu quiser. Eu tenho vários valores preenchidos. 50 reais, 80 reais, 120 reais, 400 reais. Ou eu posso simplesmente colocar o valor que eu quiser. Nesse exemplo, eu comprei um voucher de 50 reais mais. E eu já vejo embaixo quantas milhas eu vou ganhar. Eu vou ganhar 100 milhas se eu não for Clubs Mais. Ou 150 milhas se eu for Clubs Mais. E se você quiser saber mais como funciona, se vale a pena assinar o Clubs Mais, eu vou deixar o link aqui em cima de um vídeo que eu já fiz, muito interessante. Eu te explico realmente se vale a pena você assinar o Clubs Mais. E como eu já sou membro do Clubs, vai aparecer pra mim que eu vou ganhar 150 milhas. Próximo passo, resumo final. 50 reais em crédito Uber. É só colocar o número do seu cartão, os dados do seu cartão de crédito. Clicar em eu concordo e continuar com o pagamento. Pronto, parabéns, você Clubs. Você ganhou 150 milhas. Perfeito. Eu vou continuar e eu vou lá na parte inicial dos meus pedidos. E eu vejo realmente que já tenho a compra de crédito Uber feitas nos meus pedidos. E como que eu faço agora para colocar o voucher, os crédito Uber dentro do aplicativo Uber? Perfeito. Sempre no menu inicial, lá em produtos e serviços. E eu vejo que tem a parte falando meu Uber. Dentro do meu Uber, eu tenho o voucher já pronto. Mas vai demorar geralmente alguns minutos, algumas horas para ser confirmado o pagamento do crédito Uber. Então nesse momento fica em análise. Mas depois, poucos minutinhos, horas no máximo, vai aparecer essa parte de aprovado. E um e-mail, no e-mail vai aparecer o código Uber. Se vocês não receberam esse e-mail, é só clicar em reenviar código. E um e-mail com código Uber vai ser enviado pelo seu e-mail. Eu já fui na minha caixa de e-mail, claro. Eu vejo já que tem meu código, seu crédito Uber já está disponível. Tem o código promocional lá embaixo. Já está falando que estou ganhando 150 milhas. Mas no caso, eu recebo também um outro e-mail falando todos os detalhes do seu crédito Uber comprado. E das milhas acumuladas. Após isso, eu posso entrar no aplicativo Uber. Esse é o meu aplicativo Uber. Eu vou clicar no menu, naquelas três linhas em alto à esquerda. E eu vejo as várias formas de pagamento. Eu clico em pagamentos. Eu tenho, no meu caso, vários cartões de crédito cadastrados. Mas eu tenho que adicionar uma forma de pagamento ou um resgate ou um número pago. Mas eu tenho que adicionar uma forma de pagamento ou um resgate ou um número pré-pago. Nesse caso, eu clico nesse adicionar uma forma de pagamento. Vai aparecer o espaço para eu colocar o código Uber pré-pago. O código que eu recebi naquele e-mail que mostrei para vocês. Pronto. Só colocar aquele dígito. É grande, né? São, acho que não sei, 15, 20 dígitos diferentes. Letras e números, na verdade, misturados. E o Uber pré-pago de R$50 já foi cadastrado na hora. No momento que eu volto lá na parte de pagamento, além, claramente, dos meus cartões de crédito, já aparece o Uber Cash R$50. Então, já posso selecionar isso como forma principal dos meus pagamentos, para não gastar justamente o dinheiro do cartão de crédito. E eu vou utilizar o voucher que acabei de comprar. Como vocês viram, é muito fácil e imediato. Mas muitos de vocês, com certeza, estão utilizando somente o dinheiro do cartão de crédito. O dinheiro mesmo, ainda pior, porque vocês não vão ganhar milhas desse jeito. Nesse caso, eu paguei o voucher com o cartão de crédito. Ganho milhas, então. E também, eu tenho um acúmulo dobrado de milhas, gastando simplesmente R$50. E eu ganhei R$150 milhas mais. E você já ganhou milhas utilizando o Uber? Eu quero saber nos comentários aqui embaixo. Eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido e bora pra frente!